A chuva que atingiu a cidade de Patinga nessa segunda-feira deixou alguns estragos. Um dos locais mais afetados é a região central da cidade, onde houve registro de quedas de árvores. Aí ó, a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o diretor da Defesa Civil de Patinga e vão contar detalhes. O que ele disse aí, hein, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha, eu estou aqui na Praça dos Três Poderes, no centro de Patinga, uma das regiões mais atingidas pelas fortes rajadas de vento na madrugada dessa terça-feira. A gente já observa ali profissionais da Prefeitura já recolhendo as árvores e também funcionários da CEMIG restabelecendo a energia que também ficou comprometida. Aqui atrás de mim, olha, a gente vê também a árvore caída ali em frente ao antigo prédio da Prefeitura que está em reforma. E na verdade, Nico, o que aconteceu é que choveu pouco, mas o vento foi muito forte durante a madrugada. Eu vou conversar com o Júlio Teodoro, da Defesa Civil. Júlio, foi isso mesmo? Choveu pouco e ventou muito? Sim, boa tarde. É, na verdade, nós fomos surpreendidos por volta de 23h35 pelo alerta da Defesa Civil do Estado falando de tempestades que poderiam ocorrer na cidade, né? E a chuva veio por volta de 23h40, porém, ela veio normal com muitas rajadas de vento. E esses ventos que foi o causador desses estragos que aconteceu principalmente nas áreas centrais, central de Patinga, nas áreas nobres onde tem a concentração de maior número de árvores possíveis, que causou esse estrago neste momento. Porém, a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, Sesuma, a CEMIG, trabalhou desde a primeira hora da madrugada para mapear esses principais pontos e já desobstruindo as principais vias e direcionando as equipes que iriam pegar serviço logo cedo para estar dando continuidade ao serviço. Este vendaval com essa quantidade de chuva estava previsto? Não, não estava previsto, não tinha nenhum clima falando, nenhum órgão de meteorologia apontando por essa previsão nesta data. O que houve mesmo foi uma questão que a gente não estava esperando, mas graças a Deus não teve vítima nenhuma, foi mesmo uma rajada de vento muito forte. Posso te dizer aqui que dos últimos 30 anos a gente não tinha uma rajada de vento tão forte dentro da cidade de Patinga e volto a falar, o volume de chuva foi muito pouco, foi 20 milímetros em aproximadamente 30, 40 minutos, mas a rajada de vento a gente não pode mensurar, mas estamos já mandando para a Defesa Civil do Estado para estar nos dando essa maior informação, mas posso dizer e garantir que passou de 120 quilômetros. Além da região central, quais os outros bairros que ficaram comprometidos? Olha, nós tivemos a área central, que foi a maior atingida por questões das árvores, de queda de poste, tivemos o Cariru, Bela Vista, tivemos o Veneza também, a entrada do bairro Cidade Nova, tivemos o Esperança com queda de telhado. Então, na área central podemos dizer que foi o maior estrago, onde concentrou essa rajada de vento, onde danificou várias árvores e postes. Até o fim do dia, estes locais que acabaram sendo obstruídos pelas quedas de árvores, estarão já liberados, Júlio? Olha, a gente quer que esteja liberado até o final do dia, mas a gente também tem que entender que foram inúmeras, foram centenas de árvores que teve queda, que caiu, é muito poste danificado, então as equipes estão trabalhando desde a primeira hora da madrugada, só que a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para restabelecer toda a organização da cidade. O que a gente pode dizer é que as principais vias é que nós estamos priorizando agora as áreas onde concentram os hospitais, as saídas para as BRs, as principais vias da cidade, essa sim a gente espera que até o final do dia esteja devidamente liberada. As demais áreas nós já estamos todas mapeadas, já estamos, já está direcionada para as equipes, só que a gente vai trabalhar dentro da prioridade. A prioridade hoje, neste momento, é liberar aonde tem maior nível de necessidade. A gente já observa aqui um tempo mais abafado, também nuvens, né? Como que está a previsão do tempo para hoje e amanhã? Pode ser que volte a chover do mesmo jeito da madrugada? Olha, a gente espera que não. Porém, com esse clima abafado, o sol durante o dia quente, escaldante e tudo, ela pode vir ao encontro com essas pancadas de chuvas, né? Então, a gente está buscando, junto à Defesa Civil do Estado, outro órgão de meteorologia que nos dê a maior quantidade de informação exata, precisa. A gente sabe que tudo que a gente fala é com relação à previsão, não é certeza, mas que nos dê uma previsão mais exata aí, para que a gente possa se preparar e avisar a população com antecedência. Mas, para hoje, nós não temos previsão de chuva. Obrigada, Júlio. Nico, pois é, assim, as pessoas devem ficar preparadas, né? Porque pode chover a qualquer momento, não tem previsão nem que vai chover e também nem que não vai chover. Então, por isso que a recomendação da Defesa Civil, inclusive, é que as pessoas, se tiverem em locais abertos, que procurem locais seguros durante a chuva. Volto com você, Nico. Perfeito. Obrigado, Gisele. E evitar ficar debaixo de árvores, né? Ainda mais essas árvores com o tempo já de existência, né? Costuma estar com problemas já mortas, com raízes fracas. E por aí vai, mas ele disse bem ali, né? A gente fala de condições de tempo com base em informações dos institutos de climatologia, que, claro, se fundamentam por satélites. São imagens que podem oscilar aí minuto a minuto. A gente consegue precisar. Vai chover ou não vai chover, né? Costuma ter alguns erros aí, né? Porque é estimativa, né?